O cantor Ruben Aguiar está em prisão preventiva. Responde por tentativa de homicídio, depois de ter atropelado um homem de 55 anos no passado mês de abril. Tudo terá acontecido numa área de serviço em Alcochete. Foi no passado mês de abril que Ruben Aguiar circulava em contramão num dos acessos do posto de combustível. Terá sido alertado por um utente que circulava a pé e foi nesse momento que tudo aconteceu. A alta velocidade tentou atropelar este homem de 55 anos, ao que tudo indica com a verdadeira intenção de o fazer. É o que diz o Tribunal do Barreiro, onde foi ouvido, e que mantém o cantor em prisão preventiva até a investigação da Polícia Judiciária terminar. Permanece, por isso, preso numa cela solitária no estabelecimento prisional do Montijo. Quanto à vítima, já teve alta hospitalar, mas esteve internada praticamente um mês com várias fraturas em várias partes do corpo e prevê-se ainda um longo período de recuperação.